Por exemplo, quais são os principais critérios que o consumidor deve considerar, o consumidor e o instalador também, o lojista, na hora de escolher um processador de áudio? Quais são os critérios que ele deve pensar na cabeça dele quando ele está escolhendo aquele equipamento? Basicamente ele tem que entender primeiramente o princípio daquele sistema que ele já tem original, por exemplo, vamos supor que ele queira fazer um upgrade, então o lojista primeiramente precisa dar esse link com o consumidor final, de explicar para o consumidor final o que ele tem no carro hoje mais ou menos técnico, uma noção um pouco técnica, porque muitas vezes não é uma escolha assim, ah eu quero colocar de A a Z de processador, tem carros que você precisa entrar para aquela categoria de processadores, com mais canais por exemplo, entendeu? Então o lojista precisa ter esse ponto técnico para mostrar para o cliente dele o que realmente ele precisa. Obviamente também que o cliente chega explicando para o lojista o que ele idealiza naquele som, por exemplo, que tipo de música que ele ouve, se ele liga tanto assim para a potência ou ele prefere mais uma definição na qualidade do som do que propriamente potência, então ele vai dar algumas dicas, você entende que é uma ponte entre o sonho ali do consumidor que é aquilo que a gente sempre fala, no final de tudo, é a emoção da música. É isso, é isso aí. O consumidor ele vai tentar passar para o lojista o que ele ouve, o que ele espera dessa emoção de ouvir a música. Sim, sim, desse investimento que ele vai fazer também, né? Do retorno, o retorno para ele é a parte emocional ali, a experiência. Então, eu imagino assim, o lojista tentar passar, isso é um assunto que a gente vai conversar também, de tentar vender o real valor desse áudio com essa qualidade, né? Eu, por exemplo, eu sou um entusiasta do áudio, eu não sou especialista, mas eu sou entusiasta. Certo. Então, eu entendo... Gosta de música. Gosto muito de música e gosto de música bem tocada, como o Eduardo falou, né? Tipo assim, porque aquilo me transmite uma sensação boa, né? Ter aquele áudio, o palco sonoro, esse tipo de coisa, cada instrumento bem dividido, isso me transmite algo bom. Então, eu sei que, por exemplo, o lojista tentar passar isso para os clientes dele, né? Tem uma coisa para o Rodrigo falar também, como que ele faz na loja dele para conseguir transmitir essa experiência para quem está investindo nesse projeto. Primeiro assim, eu acho que o Rodrigo vai concordar comigo. Rodrigo, a primeira coisa que a gente sempre fala em workshops e tal, é que o próprio lojista, o profissional, ele tem alguma coisa para mostrar para o cliente. Sempre tem. É... Um carro de demonstração da loja, um display com algum equipamento montado, para ele fazer um comparativo entre um sistema mais básico e original e um sistema depois de feito um processamento de áudio ou alguma coisa com upgrade. Tem gente que usa até uma sala para mostrar isso. Uma sala ou montando um som de carro numa sala. Uma referência simples que, às vezes, eu gosto de usar quando eu não tenho nada tátil na mão ou para o cliente ouvir é a diferença do microsystem, né? E do home tier, né? Fica muito fácil do cliente entender quando ele está assistindo ali que tem um efeito de palco, tem o subwoofer no lugar correto, o efeito do helicóptero na hora que passa e tal, do microsystem que está ali na frente dele, tocando música para o estéreo, né? É muito diferente até pela quantidade de canais e posicionamento de cada coisa, né? Que a gente vai falar sobre posição de palco, entre outras coisas. Sim, sim. É, normalmente, é o exemplo que eu mais uso lá quando eu não tenho nada tátil para entregar para o cliente e fica fácil dele compreender. É como eu estava comentando, porque a maioria dos meus clientes tem home tiers do investimento alto em casa, então fica mais fácil dele compreender a diferença entre um sistema e outro. É, quem tem um som bom em casa é mais fácil, realmente, porque ele já tem uma certa noção e normalmente quem já investiu em um sistema de som mais hi-fi em casa, ele já tende a gostar também mais de música, ele já tende a investir mais em áudio, ele já está mais acostumado. Já está convertido a ideia, né? Já está convertido, já está convertido, já está convertido a ideia, então fica mais fácil, né? E no sistema do carro não é muito diferente, né? Exatamente. O que muda bastante é, se o carro é um pouco mais de luxo, ele vai ter originalmente mais número de vias e mais alto-falantes, consequentemente, mais posições de alto-falantes longe um do outro, que aí entra novamente a necessidade do processador. Sim. Né? E aí eu já vou explicando para vocês o que ele pode fazer nessa relação entre posicionamento de alto-falante e número de alto-falantes. E aí eu já vou deixar o que ele vai ter. E aí eu já vou deixar o que ele vai ter. E aí eu já vou deixar o que ele vai ter. E aí eu já vou deixar o que ele vai ter. E aí eu já vou deixar o que ele vai ter.